E aí nós chegamos no terceiro ponto da roda da fortuna, que é economizar, a economia. Você vai aprender a economizar 10% por mês, que é o dízimo pessoal, ou como eu chamo, a poupança mental. Todo mês que você ganhar um determinado valor, você pega ali 10% daquele valor e guarda para você. Você pode fazer uma poupança, uma previdência, ou principalmente, fazer a técnica da poupança mental que nós falamos. E qual é a técnica? Você vai pegar 10% e vai colocar ali no seu escritório, né? Você vai pegar, eu ganho X reais, esse mês eu não quero saber, 10% eu vou pegar para a minha poupança mental. E vai colocar ali no seu quarto, no seu escritório, onde você quiser. E esse dinheiro, ele vai servir como atração. Eu vou te explicar como fazer a poupança mental em outros vídeos, eu já expliquei em outras lives também, tá? Mas a poupança mental é sensacional, porque o dinheiro ali serve como a moeda de tupatinhas. E como que o tupatinhas fazia? Nada. Ele tinha a moeda número 1 dele e ela servia como um ímã para o dinheiro. E é isso que você vai fazer. Vai ter dinheiro. Agora, você vai ter o dinheiro, a nota ali. Você vai escolher as notas que você quer, de 200, de 100, de 50, de 1 real, de 5, a nota que você quer e você pode. E vai guardar ali. Nessas notas, ninguém mexe. Você não usa para nada. Para ela atrair cada vez mais o quê? Mais dinheiro para você. É um ímã de dinheiro, tá bom? E o quarto item da roda, que é multiplicar, investir. Então, como que você vai fazer? Você vai escolher aí a forma de você investir. Como eu falei, a poupança, a previdência privada, da forma que você quiser. O importante é fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. Você aplicou o dinheiro, vai ter uma renda pequena por mês. Mas o dinheiro está ali. Está ali parado o principal. E tudo que ele gerar é uma renda que você tem. Isso te dá o quê? Conforto emocional, para que você consiga atrair outras coisas, a não ser só o dinheiro. Dinheiro é bom, é maravilhoso, mas saúde é muito importante. Paz é importante. Você quer relacionamento, você tem que ter não só dinheiro, você tem que ter tranquilidade física e emocional para poder chegar, conversar todos os dias, entender, compreender. Ter uma família funcionando perfeitamente. Você tem que ter muita paciência e um know-how muito grande para administrar uma família. Não é só dinheiro. O dinheiro é muito importante, mas ele está lá trabalhando para você. E você aqui está tranquilo, resolvendo tudo o que é necessário para que sua vida e a vida dos seus familiares funcione perfeitamente. Certo? Bem, agora nós vamos falar sobre os bloqueios emocionais com relação ao dinheiro. Existem vários tipos de bloqueios emocionais em relação ao dinheiro. E contra todos eles, existe um remédio mental que você pode eliminar. Nós falamos aqui das poupanças que você pode fazer fisicamente ou mentalmente. Eu explico isso em outros vídeos, em outras lives. Bom, os bloqueios mentais são os grandes vilões do dinheiro. O número 1, negatividade pura. O que é isso? A negatividade pura é aquela. Você pensar que o dinheiro é sujo, o dinheiro só faz o mal, o dinheiro amplia o mal que a pessoa tem dentro dela, o dinheiro causa guerras, as pessoas só brigam por dinheiro, o dinheiro torna os amigos interesseiros, separa as famílias, amizades. O dinheiro é ruim. Pronto. Se você pensar dessa forma, isso é negatividade pura. Porque o dinheiro não é bom nem é ruim. Ele é só dinheiro. É igual o escorpião, quando ele pede uma carona para o sapo. Você viu aquela história antiga? Todo mundo já ouviu que parábola antiga. O escorpião chega na beira do lago, ele não sabe nadar. E o sapo querido está ali, boiando. O escorpião fala, o sapo, você me dá uma carona até o outro lado ali? Perfeito, você não vai fazer maldade comigo? Não, não vou. Isso diz o escorpião. E sobe nas costas do sapo e atravessa. Chegando lá do outro lado, o escorpião imediatamente, pum, dá uma ferroada no sapo e acaba com o sapo. Mas antes de morrer, o sapo perguntou, escorpião, você falou que não ia fazer mal para mim. Por isso que eu te trouxe com prazer. Ele disse, olha, não é por nada. Eu não sou ruim, nem bom, nem gosto, deixo de gostar de você. Eu simplesmente sou um escorpião. E essa é a minha natureza. Pronto, acabou. Escorpião seguiu a vida e o sapo, né? Por quê? Porque tem coisas que são naturais. Coisas que são assim. O dinheiro é de uma forma. Ele tem a vibração dele. E você é que vai ampliar ou não aquilo que tem mais dentro de você. Tem pessoas multimilionárias que ajudam outras pessoas o tempo todo. Vamos lá, Napoleão Rio. Napoleão Rio, por exemplo, antes de falecer, ele já tinha uma grande instituição que amparava pessoas no mundo inteiro, ajudava pessoas a cada vez mais conhecerem os livros dele, né? Quem pensa e quer, e pessoas a crescerem e dominarem o seu poder de negócio e de atração de dinheiro também. Então, eles ajudaram inúmeras, inúmeras pessoas. Tem vários hoje em dia que fazem isso também. Novos milionários, novos bilionários. Eu poderia citar aqui inúmeros casos. Mas é muito comum você ver isso hoje em dia. Pessoas milionárias ajudando outras pessoas a conseguirem crescer. Eu falei num outro vídeo um exemplo muito interessante que era do Johnny Depp. O Johnny Depp, ele chegou no Brasil e ele viu que visitando umas crianças em determinados hospitais, ele viu que tinham muitos problemas de ouvido e as pessoas não tinham aparelhos de surdez. E ele pegou e doou, salvo engano, mil aparelhos de surdez. Ele doou. Ele estava num Rock in Rio, alguma coisa do tipo, com a banda dele, e ele de repente falou, não, eu posso ajudar essas pessoas dessa forma. Eu vou doar. E o que ele fez? Ele doou mais de mil aparelhos. Que seja, se ele doasse dez, já era uma doação. Ele doou mais de mil aparelhos de surdez. Ou seja, o dinheiro ampliou o que ele tem de melhor, que é ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal. E não, ele foi uma pessoa destrutiva que veio trazer problemas aqui. Muito pelo contrário. Uma pessoa tremendamente simpática. Como outros tem aos montes e tem outros que são tremendamente negativos. O que ampliou neles? O dinheiro mudou alguma coisa? Nada. A pessoa já é daquele jeito. Cada um é. É o seu próprio escorpião. Três. O vilão do dinheiro, que é o karma, é aquela pessoa que pensa o seguinte, eu nasci pobre, eu sou pobre, eu vou viver pobre, eu vou morrer pobre. Essa é a pessoa que age, que pensa, que entende que esse vilão do dinheiro, o karma, nunca vai mudar. Existem inúmeras pessoas que vivem a vida toda acreditando nisso. acreditando que vão na igreja, voltam à igreja, vão na igreja, e o padre fala, o pastor fala, a pessoa fala, não porque o dinheiro é difícil, é o problema, o dinheiro é complicado, e você tem que trabalhar, tem que fazer o dízimo, e a pessoa não entende essa roda viva, não entende os paradigmas. E ela só vai trazendo para ela qual? O paradigma negativo. E que paradigma negativo é isso? Você é pobre, e você vai ter que viver dessa forma o tempo todo. Não adianta tentar ser melhor, não adianta tentar fazer nada de novo na sua vida, você será sempre assim. Um exemplo que eu cito é a Louise Ray. Quem não conhece a Louise Ray, né? Louise Ray, maravilhosa Louise Ray, uma das pessoas mais próximas de um anjo, né? De acordo lá com o jornal New York Times, quando ela faleceu. Bom, Louise Ray, depois de todos os problemas que ela teve na vida, foi abusada quando era de menor, quando era maior, casou, viveu nos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, conheceu o presidente, se não, voltou para os Estados Unidos, passou dificuldades de novo, então ela foi uma pessoa que teve uma experiência de vida incrível. Bom, ela começou a trabalhar numa igreja, porque ela era uma ministra de uma igreja, e atendia as pessoas, ela gostava disso, atender as pessoas, saber como a pessoa vai, a família vai, e ajudar as pessoas emocionalmente a mudar de vida. E você não sabe como isso é incrível. Bom, com tudo isso que ela fez, ela fez uma lista enorme, como se fosse uma médica, uma lista de pacientes enorme, de 5, 10 mil pessoas que ela atendeu. Para cada paciente desse, para cada pessoa dessa, ela notava o tipo de doença que a pessoa tinha, reclamação, problema, qual foi a forma que ela usou, indicou um chá, uma conversa, uma reunião com padre, pastor, o que quer que seja, e o que deu certo e o que deu errado. Quanto tempo que durou, ela fez um esquema perfeito, uma planilha perfeita do atendimento que ela fez, como todo mundo que trabalha nessa área faz. hoje, né, ela fez isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Bom, com base nisso, uma amiga dela conversando com ela, falou, pô, Luiz e Rei, você tem aqui tanta informação que você tem que pegar e fazer um livro, porque você vai ajudar milhões de pessoas no mundo todo. Só que, Luiz e Rei falou, ah, isso é meio difícil. Essa amiga dela insistiu e falou, não, pode fazer, que é sensacional. Um livro, pô, dos males o menor, é o seu livro, vai estar ali, se não vender nenhum, ele é seu, você pode ir doando para as pessoas. Mas, a princípio, um livro é sensacional. Luiz e Rei pegou aquilo tudo, fez um rascunho e pensou o seguinte, eu vou levar para o meu pastor da igreja, né, que ele está me ajudando aqui, e quem sabe ele vai me dar umas dicas para fazer um grande livro, um negócio muito bacana. Bom, passou algum tempo, né, ela fez alguma coisa, que eu já vou revelar, e ela chegou para o pastor e falou, pastor, querido pastor, tal, 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 eu tenho aqui um resumo das minhas consultas, tudo mais que eu atendo aqui na igreja, e com esse resumo, eu, será que eu posso escrever um livro, será que vai dar certo, será que não, não, não? Ela, como diz no passado, assuntando, pesquisando ele, né, para ver se, poxa, é bom ou não um livro, tal, 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 ele virou para ela sem pensar duas vezes, falou, querida Luiz e Rei, você nasceu para fazer isso ali, ó, só atender as pessoas, não é para você, já sofreu muito, não é para você fazer livro, não é para você ficar conhecida, é só para você ficar na sua salinha ali, é para isso que você nasceu, lembra o ditado, quem nasceu para o Legatixa não chega jacaré, só que a Luiz e Rei era uma águia, então, mais do que ele falou isso e outras coisas depreciativas, e ela veio e falou para ele no final o seguinte, não, pastor, eu não estou te pedindo se eu posso fazer, deixar de fazer, eu já fiz o livro, eu queria saber a sua opinião, agora eu sei, eu já fiz o livro e o livro já vendeu, só estou te informando, mas como você falou isso tudo, eu vou repensar muitas coisas aqui da igreja, e Luiz e Rei, né, conheceu lá, cresceu, novamente conheceu o mundo mais duas, três vezes, viajou o mundo com suas palestras, graças a esse livro, você pode curar a sua vida, e ela começou dessa forma, alguém acreditou que ela deveria ficar, esse mito do karma, você nasceu para ser explorada, abusada, você não pode fazer nada, você já perdeu na vida, e ela, não, muito pelo contrário, eu posso sim fazer mais, e para as mulheres, né, mais força que essa, e ela foi lá, sozinha, e fez esse livro, você pode curar a sua vida, que começou uma trajetória inimaginável, vendeu milhões, o mundo vende até hoje, e é sensacional, então, o karma é apenas um mito, mesmo que você saia da extrema pobreza, você pode alcançar a riqueza, em que fortuna, da forma que você quiser, pega aí o cara mais rico do mundo, um dos mais ricos da Amazon, né, o Jeff Bezos, Jeff Bezos não teve uma infância, uma juventude, nem uma vida adulta muito próspera não, é uma pessoa muito simples, muito simplora, trabalhou no McDonald's, foi vendedor de livro, um por um, porta a porta, hoje, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo, começando que vem a, uma das empresas dele, a fazer turismo espacial, pega um, um foguete, e leva milionários a dar volta pelo espaço com o seu foguete, bom, então, você vê o nível dele, além de ser a, mas a segunda, terceira empresa maior do mundo, e ele, o segundo homem mais rico do mundo hoje, nasceu, uma pessoa simples, o próprio Elon Musk, também, o homem mais rico do mundo, é uma pessoa que veio de, não é, uma família muito simples, né, lá da África, do Sul, simples, mesmo, praticamente do zero, e conseguiu chegar hoje, patamares, é, inexplicável, de tanta riqueza, e, tirando uma dúvida, outro mito, o dinheiro, o dinheiro vai acabar, não tem mais dinheiro pra mim, Elon Musk tem tudo, não, não é isso, não, Elon Musk criou do zero a sua própria fortuna, ele criou o PayPal, criou essas formas de pagamento, foi vendendo daqui pra ali, foi multiplicando, né, então, ele criou a sua fortuna, ele multiplicou, do nada, ele transformou a ideia dele, a ideia da SpaceX, a ideia da internet, aquela sensacional que ele tem, a ideia do Tesla, dos carros elétricos, já tinha carro elétrico no mundo o tempo todo, já tinha anos, ele tornou isso viável, ele criou, acreditou, investiu, e fez a Tesla, uma das empresas mais valiosas do mundo, ultrapassando um trilhão de dólares no mundo, junto com Apple, Xiaomi, e outras empresas gigantescas no mundo todo, ok? Então, ele criou o dinheiro com base naquilo que ele tinha dentro da sua mente, isso foi sensacional.